Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mário, aqui do canal Mário das Antigas, esse é o meu canal primário aqui no YouTube. Hoje eu vou mostrar para vocês um aplicativo que tem na Play Store, onde você pode rodar jogos de Playstation 1 no celular com a maior fluidez e também tudo legendado, tá ok? Antes da gente voltar para esse assunto, eu quero dar uma dica para vocês que é o meu canal secundário, que é o Mário das Antigas 2.0, aqui nessa mesma plataforma. Lá tem lives e gameplay e se você ativar o sininho, você consegue interagir comigo ali em tempo real através do chat, tá ok? Vou deixar aqui e vou deixar linkado na descrição também. Agora voltando aqui para o canal primário, eu quero falar para vocês esse aplicativo que eu achei muito bom, que é o iGames PSX. Ele tá lá na Play Store, não tem erro, você entra aqui no aplicativo da Play Store no seu celular, baixa esse aplicativo, tá aqui a imagem para não ter erro. Depois que você baixar, vai ter um catálogo de jogos ali, você coloca o nome do jogo que você tá procurando, faz o download, vai aparecer lá, download, clicou em cima do download e depois é só abrir dentro do aplicativo que o jogo vai rodar fluidamente e todos os jogos legendados. Então, se você não conseguiu acompanhar a história naquela época lá de Playstation 1, onde você não sabia muito inglês, agora tá bem tranquilo, você consegue acompanhar tudo que tá ali na história do jogo, tá ok? Eu fiz uma live do Resident Evil 3 no meu canal secundário, ao vivo ali para mostrar a fluidez do jogo, o gráfico, as legendas, então foi tudo ao vivo, entendeu? Para quem tinha interesse em baixar esse aplicativo. Ele é gratuito e pode emular ali vários jogos, tá? Então, se você é amante dos jogos de Playstation 1 e tem interesse, baixa aí, vem aqui nos comentários e fala o que você achou dessa experiência, tá ok? O link da live eu vou deixar aqui na descrição pra você acompanhar e comenta aí o que que você achou desse aplicativo, tá ok? Galera, não esquece de ativar o sininho porque aqui não tem data certa de sair vídeo. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você já é notificado, redes sociais também tudo aqui na descrição, tá ok? Abraços e até a próxima. Fui!